No canal de hoje Pra gente limpar a pedra Então Como é que eu tô fazendo esse vídeo aqui Por acaso Se roubaram Se roubaram O meu canal Então Então vai ficar 24 horas Dentro de um Guarda-roupa Dentro de um guarda-roupa Fica no outro E o desafio Comece 3, 2 Já fiquei aqui E já Deixa eu ligar a luz Pronto Já lembrei Já lembrei Que eu vou desligar Que eu tô caramente Eu tô num guarda-roupa Eu tô num guarda-roupa Então né Então esse vídeo É para você Que tá assistindo Eu vou colocar a câmera aqui Por acaso Eu vou colocar aqui A câmera aqui Agora eu vou deixar aqui A câmera Gente Eu sou no Eu sou YouTube Eu postei um vídeo Gente Hoje Hoje é que dia Hoje de Março 16 de Março De 2004 Sabe o que eu fiz Eu fiz um vídeo Que se eu Eu maiei E eu fiquei forte Porque ficou E cresceu Alguma coisa Aconteceu Aqui Esse braço Aqui E esse Cresceu Uma coisa Que se você Ficar forte Aí aparece Uma coisa Eu vou te mostrar Aqui Pera aí Deixa eu colocar Até aqui Aqui Cresceu Vem O bagulho Cresceu Que eu não sei Como o maiei Me fala uma coisa Como o maiei Me fala isso Pera aí Eu vou cortar O vídeo aqui Quero mesmo Colocar uma câmera Escondida Aqui E um lugar Que é difícil Desculpa Para eu xinguei Vou colocar aqui Pera Deixa eu Pera aí 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 Ai 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 Ficou 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 Aqui Agora Vou colocar o pé Tá escuro Pra caramba Aqui Tá escuro Tá escuro Tá vermelho Aqui Vou colocar o pé Aqui 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 Pronto Deixa eu ligar Aqui 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 Obrigado.